Olá amiguinhos, a aula de hoje é sobre spoilers. Se você não quer ouvir spoilers, fecha esse vídeo, imediatamente. Ficou? Então não vem reclamar nos comentários depois. Relaxem, eu não vou falar spoilers como a morte de Jon Snow na última temporada de Game of Thrones, ou que Katniss vai ficar com o Pita no final de Jogos Vorazes. Eu vou falar dos novos curtas do Colher de Sopa. Vamos lá? Serão 5 curtas do novo projeto do Colher de Sopa Filmes Cinedrops Sofá. A altamente esperada sequência da primeira temporada que falava sobre coisas que acontecem no cinema. Você não assistiu a primeira temporada? Clica aqui. Você deveria assistir. Na nova temporada nós focaremos em coisas que acontecem ou não quando você vê filmes no sofá. Nesta temporada nós teremos pipoca, cavalos, javalis, piratas, pizza, gente morta e pijama. Entendeu? Não? Bom, que a força esteja com você.